A Operação Mateus 59 também em Governador Valadares, no bairro Morada do Acampamento. Duas pessoas foram presas com drogas e rádios comunicadores na frequência da Polícia Militar. A Alessandra Garcia está chegando para complementar essa informação para a gente, Alessandra, por favor. Ô Nico, nessa etapa da Mateus 59 aqui em Governador Valadares, os policiais apreenderam mais de três dezenas de uma substância que tudo indica a ser crack. Também balanças de precisão, quase 150 reais em dinheiro. Teve também algumas sacolas plásticas que tudo indica também serem para embalar a droga. Também teve dólar americano apreendido e esses rádios comunicadores. Dois homens foram presos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, junto também com todo esse material aí apreendido. Essa prisão e essa apreensão aconteceram durante um patrulhamento preventivo nas redondezas do bairro Morada do Acampamento, aqui em Governador Valadares. Os policiais notaram uma movimentação estranha ali na região, num beco da rua Santa Bárbara. Quando os militares foram fazer a abordagem, esses suspeitos tentaram fugir pulando muros nas residências, mas acabaram presos, Niko. Não teve jeito. É, tenta fugir, mas a polícia tá de olho, né, Alessandra? Rádio comunicador, tô aqui pensando, pensou, ficar escutando frequência do trabalho da polícia. Deve ser pra ficar programando fuga, né, ou mudar de localização. Que coisa. Obrigado, viu, Alessandra?